oi pessoal vem comigo me acompanha nesse resumo para ficarem por dentro de todas as novidades de terra e paixão irene surpreende e finalmente revela quem matou em terra e paixão foram três mortes trágicas finalmente as mortes que irene personagem de glória pires cometeu em terra e paixão vão sendo reveladas a vilã está sempre tendo umas conversas misteriosas também já fez entrega de alta quantia de dinheiro para uma pessoa cuja identidade ainda não foi revelada tudo isso aumenta o suspense em torno de irene mas aqui no novela capítulos eu te adianto alguns lances da novela das nove para você correr e assistir vem comigo antes dos segredos de irene serem revelados a megera dos la selva vai ter um encontro daqueles com a mocinha aline as duas não se bicam né não é para menos depois de tudo que irene aprontou com aline e ainda mais roubando as suas terras a protagonista estará enfurecida a discursão acontecerá depois que a mocinha sair de um banco ela estará triste por não conseguir emprego e ainda saber que vai ter que pagar as prestações restantes do empréstimo que pegou mesmo depois de ter passado as terras dela através de um golpe para o nome de irene sem querer não teria pior hora para encontrar com a megera que vai tripudiar espero que você já esteja mais conformada você foi tão tola achar que poderia enfrentar o antônio la selva dirá a vilã aline vai se defender afirmando que só perdeu a batalha mas não a guerra e depois de ouvir que os la selva são gente de bem ela vai revidar e cuspir na cara de irene vocês gente de bem pois saiba que gente de bem como vocês eu tenha nojo a cena promete vai ser um barraco irene continua movimentando a trama com suas maldades mas a pior de todas foi ter assassinado o próprio filho daniel vivido pelo ator johnny massaro nos próximos capítulos ela vai visitar o caixão do jovem no cemitério e fará a confissão foi a vilã quem mandou sabotar o carro do filho mas o tiro saiu pela culatra o alvo do atentado não era ele e sim caiu na conversa no túmulo do filho morto ela vai repreender o jovem por ter entrado no carro adulterado a vilã estará aos prantos mas eu não tenho pena dela não e você as outras mortes da vilã também estão ligadas com a sabotagem do carro de daniel desde que caio ligou os pontos e percebeu que ele era o alvo do atentado também entendeu que alguém mandou o mecânico ernesto sabotar o veículo não deu outra logo depois o mecânico apareceu morto ao tentar fugir da cidade de nova primavera junto com a esposa dalva ernesto explodiu ao dar partida no carro dalva que tinha ido pegar documentos na casa acabou não morrendo mas ficou muito machucada no hospital ela foi ameaçada por sidney o capanga de antônio la selva que sabotou o veículo dalva até tentou fugir mas foi morta logo depois o que vocês estão achando das maldades da irene gostam da megera será que tem alguém que gosta dessa irene a acho que não né gente o mulherzinha deixe seu comentário aqui embaixo e participe comigo eu vou deixar outro vídeo pra vocês nos cards aqui em cima não se esquece de deixar o seu like viu para mais vídeos é só se inscrever aqui no novela capítulos muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no youtube até a próxima